A federação tratou o técnico francês para justamente iniciar um ciclo de preparação visando os Jogos Pan-Americanos e a Olimpíada. E aí trouxe então uma nova forma de se trabalhar tanto na preparação física quanto na preparação técnica. Na verdade, as qualidades envolvidas, em maior parte, é a resistência muscular e a capacidade aeróbica. Isso você só adquire com longa duração e com bastante tempo. Até pela automatização do movimento, né? É um movimento cíclico, repetitivo. Ele é composto de quilometragem, pode ser feito através de corrida ou até da própria natação. E na parte de complemento muscular, tem a parte do peso. Pernas são exigidas em até 80% do trabalho da remada. O quadro olímpico são 14 medalhas. É um esporte que realmente tem um quadro de medalhas enorme e que pode fazer a diferença aí numa Olimpíada. A federação tem criado mecanismos para que possam realmente, o maior número de praticantes, estarem na modalidade. Um deles é a construção de barcos. Eles estão começando a trabalhar essa questão para que possam ter mais embarcações, para atender o maior número de atletas. E também na detecção de talentos, na massificação do esporte. Então, criar o maior número de praticantes e dar realmente recursos para que eles possam desenvolver é uma estratégia para a Olimpíada de 2016 no Rio. Agora, a questão maior que eu vejo assim é realmente a captação desses atletas. Para que o número maior de praticantes facilite muito a forma como você possa pensar ou detectar novos valores, né? Eu acho que eu comecei a amadurecer no remo a partir dos 15 mesmo, assim. Que eu entrei para a equipe, comecei a competir seletiva, brasileiro e tive bons resultados. Tem poucos atletas na seleção. O que a gente vê é que é a grande diferença das seleções, por exemplo, dos Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra. Eles têm muitos atletas e o Brasil nem se compara. A gente acha que tem muita gente, mas quando a gente chega lá fora, eles têm 30 atletas. Ah, mas eu acho que tem bastante medalha. Uma já é garantida, eu acredito, que é o skiff da Fabiana. E ela é inspiração para todas as mulheres do remo e para os homens também. E eu acho que essa vitória dela veio provar que nada é impossível. Ela treina muito, é merecedora dessa medalha. Então, eu acho que se ela conseguiu, muita gente pode conseguir. Porque a gente está no dia a dia com ela. E a gente vê o que precisa ser feito para conseguir chegar lá. E quem não quer ser campeão mundial? Não é verdade? E quem não quer ser campeão mundial?